E você, Mãe? Você comemora? Eu comemoro! É uma tradição que eu fui acostumada a comemorar. Na minha família foi a época que a gente meio que se juntava. É que... É que a tradição que eu fui é que minha mãe veio no Nordeste, meu pai veio do Nordeste, eles sofreram. E acho que a família, pelo menos com a gente, sempre foi mais unida. Tipo, brigas, teve desavenços. Mas sempre a gente buscou meio que se abraçar, não só. Eles me ensinaram isso. Acho que na minha família, acho que não deveria ser só ensinado na família, mas deveria ser ensinado pra todos, que não é só no Nordeste que deve se abraçar. Tipo... Às vezes eu falo com meus amigos, nossa, vamos sair. Meus amigos falam, vamos sair domingo. Eu falo, não posso. Ah, por quê? Normalmente, domingo é o dia que meus irmãos a gente marca. Ah, vamos fazer almoço lá em casa, pra, tipo, a mãe não cozinhar. Tipo, domingo passado a gente fez yakisoba, vegetariano, porque meu irmão não come carne. Então a gente comemora por causa disso, porque é mais uma data que a gente possa se ver, assim. E vamos continuar isso. Pra que os meus filhos e os filhos de outras pessoas, tipo, os amigos deles, que vêm falar pros pais deles. Nossa, o meu amiguinho faz isso, por que a gente não faz? Tipo, não só no Natal. Vamos fazer um final de semana qualquer. Por isso que eu comemoro, porque não é só no Natal. Porque não é uma coisa meio que moldada ou mentira. E foi engraçado ouvir de pessoas que acreditam em Deus que retirariam essa data, né? E é muito louco, tipo, quem criou a data? Quem disse que essa era a data? Mas as pessoas, elas... A humanidade, com essa questão do calendário, ela considera as datas, né? Ela considera a Proclamação da República, ela considera a Páscoa. As datas são importantes pra lembrar, né? Sim. Então, eu, por mais que eu não acredite, eu acho que eu não tiraria a data. Porque a data é um símbolo pra algumas pessoas, né? Mas eu acho que uma coisa que eu iria propor é que essas datas, elas fossem, principalmente Natal, né? Elas fossem realmente um ritual. Porque o que é um ritual? Um ritual a gente não precisa... Um significado. É, no ritual a gente não precisa trazer coisas. Esse acúmulo de riquezas, né? Absurdo que tem o Natal. Na real, no ritual a gente dá aquilo que a gente tem pra dar, que são coisas nossas, né? De dentro da gente. O Natal pra gente é isso, né? A gente vai levar alguma coisa pra parabenizar a outra pessoa, o que também não faz sentido pra gente, né? Porque se o Natal pro Cristão e pra outras religiões é o nascimento do filho de Deus, da religião deles, por que que eles dão presente pra outra pessoa? Por que que, na real, eles não compartilham o que que eles tão sentindo com aquilo? Não, eles vão lá... Pelo menos a família é assim. Eles vão lá, fica todo tempo comendo, aí chega meia-noite, alguém se veste de Papai Noel e dá pras crianças vários presentes. e aí também todo mundo tem que, nem que seja uma toalha de mesa, tem que dar alguma coisa pra alguém, porque senão isso é... É desrespeito. É desrespeito, tipo, é feio. E aí beleza, aí todo mundo faz isso. Algumas mulheres vão antes na missa, mas são as mulheres, os homens não vão, o que demonstra, né, uma cultura machista, que tudo bem, as mulheres têm que ir lá rezar, os homens não precisam dessas coisas, porque eles já estão prontos, né? E aí funciona assim, e aí raramente tem alguém que vira, tipo, meia-noite e fala, ah, vamos fazer uma oração, e aí todo mundo faz uma oração com uma cara meio burrada, ou que não acredita, cala a boca, finge que acredita, entra na roda pra gente rezar, entendeu? Porque é necessidade de fazer aquilo. E aí não vira um ritual, porque não tá cada um oferecendo o que tem pra oferecer, tá todo mundo oferecendo o que o outro mandou oferecer. É que, tipo, quando vocês foram falando, eu fui imaginando como é o Natal na minha família, né? Porque é meio diferente, a minha família é espírita. Então, tipo, eu acredito em Deus, só que não em religião em si, eu acredito muito, tipo, em coisas do espiritismo e tal. E pra minha família tem uma coisa que acontece no Natal que é super diferente, por exemplo, não é uma pessoa só que faz, que a Ingrid falou, né, o tio dela faz toda a festa e depois ele se mata pra pagar aquilo. Na minha família tem uma coisa muito legal, que eu acho, é que eles dividem. Um faz isso, o outro compra o vinho, o outro compra o champanhe. E essa divisão sempre faz o Natal ser mais cheio, porque ali naquela mesa tá o suor de todo mundo, entendeu? Não é só de uma pessoa, cada um ralou pra caramba pra poder fazer aquilo. Só que mesmo assim, Natal sempre foi muito triste pra mim. Eu nunca tive um Natal contente, assim. Apesar de sempre ganhar presente, essas coisas, eu sempre ficava triste porque eu pensava nos outros. Eu sempre tive muito medo de mim e não de rua, porque eles assaltavam o carro da minha mãe, assim, sabe? Só que eu ficava pensando, né? Mano, como tá sendo o Natal deles? Tá sendo na rua, sabe? Tem um monte de... Na frente da minha casa é o minhocão. E aí a gente via, sabe? Os moradores de rua, eles faziam a sua própria festa com uma fogueira e às vezes com frutas que eles ganhavam. E pra eles aquela ceia tava boa. E isso é legal eu ver assim, sabe? O Natal, o bom do Natal é esse sentimento que pra mim não é hipócrita. É como se eles tirassem uma coberta no sentimento humano que existe dentro deles. Porque vira uma comunhão, vira uma família só todo mundo, sabe? Pelo menos pra mim é isso. Sabe? Só que eu odeio o Natal. E aí eu fico pensando, e essa mulher às vezes que veio do Nordeste sem família nenhuma e aí tá aqui em São Paulo sozinha, teve seis filhos por N motivos. E o que que essa mulher vai fazer? Ela não vai ter dinheiro pra bancar uma ceia pro seis filhos dela, entendeu? E você cria um sentimento de ódio dentro desse moleque que não vai ganhar um presente no dia de Natal e ele vai devolver isso pra sociedade depois. Ele vai devolver o ódio dele pra sociedade e aí a sociedade vai encarcerar esse moleque. Isso que acontece na maioria das vezes. E aí o problema não é por que a gente não gosta do Natal. O problema é o que fizeram com o Natal, né? O que fizeram com o Natal? É verdade. O que que é o Natal agora? Ele existe ainda o Natal? Nós estávamos em cinco pessoas. Aí cada um na sua casa pegou o que tinha, o que podia fazer, colocaram dentro do carro e a gente começou assim, rodar. Sabe onde nós fomos encontrar pessoas? Lá em Santo Amaro, num local, num terreno, sabe? Um terreno feio assim, com carcaças de carro. Aí a gente sentiu e eram ciganos, né? E super pobres assim. Aí a gente sentiu de dar pra ele, de fazer aquele Natal pra eles, né? A gente tinha levado toalhas, tudo. E a nossa mesa de Natal nós fizemos em cima de uma carcaça do carro, sabe? Do caminhão lá. Aí forramos, colocamos lá, levamos frutas, tal, 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 tal. Foi o melhor Natal assim da minha vida, sabe? Bom, meu Natal, na verdade eu voltaria no tempo, porque meu Natal era muito melhor quando meus avós eram vivos, porque eles que reuniam toda a família. Então, se eu pudesse reformular, eu voltaria no tempo pra ser como era quando eu era criança. Jonathan, se você pudesse, como você faria o Natal à sua maneira? Eu tiraria essa data como se fosse um dia normal e tudo continuasse numa boa e esquecia esse Natal, porque eu acho que isso é uma grande mentira, porque, como disse o Lano Trindade, Papai Noel não vem para os pobres, então eu tiraria o Natal da agenda e acabaria com isso. Então, eu acho assim que o Natal também deveria ser extra a nossa família, né? Pegar pessoas também, assim, um pouquinho do que você tem e dar para as pessoas que precisam. É isso que eu gostaria que fosse o Natal. Então, pra você o Natal tem que ser pra todas? Pra todos. Eu acho que eu tive um pouco, assim, até aqui, um pouco da experiência que cada um de vocês contou, assim. Eu acho que já tive a sensação do Natal como hipocrisia, já vivi também em Natais em que ali era uma oportunidade de encontro, que foi aproveitada, assim, com dignidade, né? E talvez o grande milagre que Deus, Allah, o Universo... Acho que o maior milagre que essas forças podem ajudar ou inspirar nas pessoas, inclusive a própria consciência, é o milagre de elas conseguirem repartir. Porque contra todas as tendências que a gente tem, todo o estímulo para a gente acumular na sociedade em que a gente vive, né? O sucesso e o fracasso que é muito individualizado. Então, a gente quer sempre competir. Diante de tudo isso, a gente conseguir passar por cima dessa tendência estimulada socialmente, a gente conseguir repartir, dividir um pouco da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos finais de semana, do tempo que a gente não está estudando ou trabalhando, ou da nossa própria profissão, das nossas próprias atividades. A gente conseguir dedicar um pouquinho do que a gente faz ao serviço, à partilha, Acho que esse é o grande milagre, né? E não a acumulação. Então, assim, essa é a questão, né? O que fizeram com o Natal? Parece que o que fizeram com o Natal foi, na verdade, fazer com que o Deus de tudo isso fosse a acumulação mesmo, o despêndio, o individualismo, a competitividade, né? E que bom que ainda tem famílias que conseguem ainda se reunir com um espírito de comunhão, fraterno, né? Que estimule dentro da família a ter uma solidariedade que consegue depois sair, porque foi estimulado dentro daquele, né? Daquele espaço familiar. Então, que bom que isso acontece todos os dias, todos os finais de semana, né? Ou vários finais de semana, e que o Natal seja mais uma dessas celebrações, né? Desse espírito solidário, comunitário, né? Ho, ho, ho! Ainda temos uma surpresinha pra vocês! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Então é Natal! O fim de ano chegou! O quarto mundo quase acabou! Mas não terminou! Final de ano chegou! Ao final! E nessa partida o quarto mundo vai dando tchau! Nessa passada vamos deixar uma mensagem, uma que vai ficar! Ficamos na TV! Somos o que somos muito mais além! Sangue da Fibem! Periferia sem! É o Natal que já chegou muito mais além! Essa, essa é a pergunta! Essa é o motivo! Na quebrada vários corpos na pista! E você com a sua cara e o espírito do Natal! Na favela mais pretinho e abaleado! É acusado de atirar de ser um louco sanguinário! Natal, sentimento banal! Mas a passada na levada mais um sangue final! Essa papa de tal, de marginal! Quanto mundo vai embora! Na pergunta agora! Qual é esse Natal que você tanto comemora? Não, não, não! Não terminou! Não, não, não! Tchau! Vai! Então é Natal! Hum, hum, hum! É, ah! O fim de ano chegou! O quarto mundo quase acabou! Quase acabou! Mas não terminou! Quase acabou! Cuidado! Se fingir não be... Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti